São 12 horas e 3 minutos, eu estava aqui conversando com a doutora Michelle fazendo consulta, né? Porque a pessoa também tem que aproveitar para fazer a consulta para o futuro. A gente estava falando sobre regime aberto, regime fechado, uma confusão danada na vida da gente. Eu estava acabando de fechar a boca e dizer para ela que eu lembrei da Harin, a minha diretora, a minha gerente, ou melhor, a gerente lá do banco, e ela diz assim, tem que guardar para isso, guardar para aquilo. Se tu for guardar tudo que tu tem que colocar na programação do banco, não sobra dinheiro para nada. Ainda tem que pagar o imposto de renda. É uma dureza, né? A gente está conversando com a doutora Michelle Xavier, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, e ela hoje está aqui tirando dúvidas da gente aqui sobre a reforma previdenciária. Essa reforma que ainda não está em votação na nossa Câmara Federal e nem no Senado, mas que está trazendo uma dor de cabeça danada porque está todo mundo preocupado com o futuro. Eu deixei uma pergunta no ar, antes da gente chamar o intervalo, da tia Rita. Minha tia Rita, ela é uma pessoa assim que eu considero como se fosse minha mãe, que é a mãe de uma grande amiga minha, que eu digo que é minha irmã espiritual, e a tia Rita diz assim, olha, em agosto eu faço aniversário, não vão mexer comigo não, né? Então tem muita gente que está aposentando agora ou aposentando, sei lá, no ano que vem. Essas pessoas que hoje estão se aposentando, que já vão se aposentar agora, que são funcionárias públicas, não vão mexer com a questão da aposentadoria delas, né? Não, até então, como no caso dela em agosto, provavelmente talvez não consiga, porque a proposta ainda está na Câmara, depois de votação vai para o Senado, depois ela volta para a Câmara, então a tia vai ter um tempo aí ainda até o agosto do aniversário dela. Mas assim, o que é importante todo mundo falar, a gente deixar claro, é que como falamos no início, é um texto, não quer dizer que tudo vai ser aprovado, pode sofrer modificação e assim, quem está implementando os requisitos vai ter regras de transição. A regra de transição é basicamente isso, para não penalizar tanto quem está prestes a aposentar. Então assim, para o tempo de contribuição, antes era um pedágio de 50%, agora o governo colocou um pedágio de 30% do que falta. Então, por exemplo, eu tenho 10 anos de contribuição, 20 anos de contribuição, eu para chegar a 25% falta 5%, então o governo falou que eu tenho que pagar mais 30% desses 5 anos, então eu vou pagar os 5% que falta, vou completar 25%, mais 30% dele que falta aí para estar cumprimentando esse pedágio. Essa pensão, né? A aposentadoria, o tempo de serviço. O diretor está dizendo aqui que tem muita gente perguntando o seguinte, tem muita mulher que já está recebendo a pensão do marido, o marido de repente faleceu, e ela já recebe uma pensão do marido, só que ela também está chegando na idade dela, para se aposentar. Aí nós temos aqui dois casos, o pessoal que está em casa aí. Tem o caso da aposentadoria da mulher por tempo de serviço e do auxílio ao idoso, que é outro tipo de aposentadoria, Ivan, e aí é onde entra a pergunta lá, que você falou da tua amiga aí que tem 72 anos. Eu não vou dar o nome que é para poder não expor a família, né? Enfim, 72 anos já seria o caso da aposentadoria do auxílio ao idoso, que é aquela aposentadoria onde o idoso é agraciado com o valor, porque não tem aquele valor de sustento da família. Nesse caso, a mulher está em casa, está recebendo a pensão do marido, já recebe a pensão do marido, já é beneficiária do marido, mas chegou na idade de aposentar. Eu queria que a senhora explicasse os dois casos. No caso dela como contribuinte e como benefício do idoso. ele já não pode, na atual legislação, ser acumulado com a pensão por morte. Então, se ela recebe o amparo social por idade, ela vai ter, quando o marido vier a falecer e ele vertir a contribuição, ela vai provavelmente estar optando pela pensão, porque é mais vantajosa, porque tem 13º, pode fazer empréstimo, série de oportunidades que o benefício assistencial não tem. Então, assim, no caso dela, hoje mesmo, ela já não pode acumular. Agora, eu não sei se eu entendi a pergunta, a que verte contribuição, se ela já recebe pensão, se está chegando ao momento dela, ela já tem direito a adquirir dessa pensão. Agora, se ela está chegando ao momento de aposentar, ela só vai conseguir receber os dois se ela não aposentou ainda, se não exceder as dois salários mínimos, se esse texto passar, se esse texto passar para fazer parte da Constituição Federal. Então, ela está falando tudo o que a gente está conversando aqui, minha gente, para vocês que estão em casa, a doutora Michelle está fazendo referência à reforma. Então, hoje, quem vai se aposentar esse ano, tem o seu direito de acordo com a atual legislação previdenciária. Ok? Então, não vai mudar nada por enquanto, porque a reforma previdenciária, ela está só em discussão, não está em votação, como foi o caso da reforma trabalhista. Ok? Tem mais alguma coisa aí que a senhora queira mencionar que a gente não conversou? Isso, é importante falar para as pessoas que ficam muito preocupadas. Quem tem o direito adquirido, seja que já recebe o benefício, já pediu esse benefício, já pleiteou esse benefício e recebe, não vai mudar. E aqui também, não pediu, mas que já implementou os requisitos para essa concessão, também não muda. Então, assim, muda a partir de quem ainda não conseguiu, não implementou os requisitos para essa concessão. Então, quem já recebe não deve se preocupar, porque vai manter da mesma forma. E a doutora Michele, ela é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, aí você está conferindo aí na sua tela o telefone lá da Ordem dos Advogados do Brasil, 3194 1807, aí eu já posso dizer que quem tiver qualquer tipo de dúvida pode se dirigir até a Ordem dos Advogados do Brasil, para tirar qualquer tipo de dúvida lá na comissão, não é isso? Sim, pode sim, a gente coloca à sua disposição, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB Amazonas coloca à disposição para estar ligando ou mandar ofício à nossa comissão com a pergunta, com a dúvida, e a gente está respondendo aí para estar auxiliando a sociedade. Muito obrigada, doutora Michele, que tirou a abdicô do feriado dela, nesse 1º de maio, para trabalhar, porque ela está aqui fazendo trabalho, ela está trabalhando, ela não está tirando folga, né? Muito obrigada por ter vindo hoje aqui conosco para tirar nossas dúvidas, viu? Obrigada a todos pela atenção, a gente me coloca à disposição, que espero que todos tenham entendido e tenham sanado as suas dúvidas. Um bom feriado a todos. Bom feriado, bom restinho de feriado para todo mundo, viu minha gente? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que agora chegou aquele momento em que a gente dá aquela dica, né? Tudo pronto aí, arrumaram aqui a mesa, preste atenção, porque a dica é comigo, vem cá, vem. Gente, olha só, bora acabar com essa queda de cabelo? Para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz, o IMECAP Hair. Com o IMECAP Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava passando por graves problemas familiares, daí eu percebi que meu cabelo estava caindo demais, estavam aparecendo várias falhas. Foi quando meu cabeleireiro comentou do IMECAP Hair cada intensa e porque eu não experimentava o tratamento. Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas. Em pouco tempo, meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente. IMECAP Hair queda intensa funciona mesmo. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só IMECAP Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Então você que está aí do outro lado já sabe, olha, IMECAP Hair queda intensa dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exige IMECAP Hair. IMECAP Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias de Farmabem. Gente, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, exija IMECAP Hair. 12 horas e 11 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá, minha gente, vamos trazer informações para você que está aí, principalmente informações com relação a uma explosão de um gás de cozinha. A família foi fazer a mudança da casa e nessa história de fazer a mudança da casa, tirou lá a borboleta, tirou a mangueira e acabou vazando o gás. Alguém ligou a luz ou acendeu lá um... Alguma coisa aqui, acabou pegando fogo na botija, uma fagulha, deu uma fagulha lá na botija e acabou pegando fogo, explodiu, acabou com a casa. É o destaque que a gente traz agora para você que está acompanhando o programa da comunidade aqui na tela. Na casa onde o acidente aconteceu, não restou nada. Uma outra que fica atrás também não escapou. Uma terceira residência também teve parte do muro destruído. Dona Maria é dona de uma das casas. Ela conta que não estava aqui no momento em que tudo aconteceu. Eu tinha saído. Porque eu estivesse aqui, a hora dessa eu estava lá pelos 28. Estava lá pelos 28. Segundo os moradores, a explosão da botija de gás foi por volta das duas da tarde de sábado e foi nesta casa. Cinco pessoas ficaram feridas, três da mesma família e duas eram crianças que passavam por aqui. Com o impacto das chamas, a estrutura da casa e as vítimas foram lançadas no Igarapé. Uma das crianças que ficaram feridas é um menino de 10 anos, filho de João. O menino está internado em estado grave na UTI do Hospital 28 de Agosto. Quando eu escutei, foi só por uma porrada muito grande. Eu peguei e corri lá para cima para ver minha neta e minha nora, que estava com meu filho. Quando eu vim de lá, meu filho estava aqui, ela falou que estava aqui. Quando eu cheguei aqui, já estava todo queimado. Mas, como foi, eu não sei direto mesmo, porque eu estava lá dentro para escutar. Daí eu só vi os pessoal acudindo, aí os pessoal aos outros, porque isso aqui tudo desabou. Por pouco, o fogo não se alastrou para outras casas. Este morador foi uma das pessoas que ajudaram a controlar as chamas. Eu senti cheiro de gás muito forte, eu vim aqui para fora e estava aqui fora. E a mulher dele falou, joia, vem ver essa botiga aqui, joia. Aí na hora que eu entrei, eu só senti um vapor embaixo de casa. Aí a mulher pegou os filhos, desesperou, os vizinhos também ficavam olhando. Foi ver o rapaz saindo embaixo da escoma, atrás da mulher dele. Na manhã deste domingo, a defesa civil esteve no local para avaliar a estrutura das casas. Que perigo, né? Podia ter deixado o bendito do botijão e do fogão, por último, para poder fazer com calma, com tranquilidade. Aí foi lá, tirou a borracha, tirou a borboleta, vazou o gás e olha só a tragédia que ficou. Uma criança em estado grave e outras quatro pessoas também feridas. Então esse é o destaque que a gente traz para você do fim de semana. A gente precisa ter muito cuidado com isso, se for o caso, chamar o Corpo de Bombeiros com antecedência para evitar esse tipo de drama. E principalmente envolver um monte de gente num perigo desse, porque podia ter sido pior, podia ter acontecido pior. São 12 horas e 14 minutos, a gente segue com o nosso programa da comunidade, traz informações da Ronda Policial. A polícia prendeu um homem envolvido com o tráfico de drogas. Ele trazia maconha do tipo skunk de Torantins. Vinha vindo aqui para a cidade, mas a festa dele nem começou a tocar a música, porque a polícia foi lá e acabou com tudo. É destaque de polícia aqui na tela. A prisão aconteceu em um porto privatizado no centro da capital. Com Cleutonei Medeiros Nascimento, foram apreendidos 20 quilos de maconha do tipo skunk. O DENARC vem acompanhando essas rotas fluviais, inclusive desde Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Tonantins, Maraã, Japurá, essa rota do Japurá. Então isso vem resultando em diversas apreensões que vêm acontecendo aqui na cidade. A embarcação saiu de Tabatinga. A droga foi embarcada em Tonantins e seria trazida para a cidade de Manaus. O DENARC, em conjunto com a Secretaria de Inteligência e o apoio do Canil, fizemos um acompanhamento e foi bem sucedida a abordagem da embarcação, onde foram encontrados esses 20 quilos de maconha do tipo skunk com a prisão do condutor da droga. Os tabletes foram avaliados em 200 mil reais. Cleutonei é preso pela segunda vez por tráfico de drogas. Eu queria saber o que ele disse, né? Não, não é minha não. Porque toda vez ele diz isso, isso aqui não é meu não. Eu estou fazendo só um serviço aqui, né? Estou prestando aqui o serviço de levar esse material para chegar aqui na cidade, para poder estragar a vida dos jovens, estragar a vida das famílias amazonenses, das famílias manauaras. Mas não é minha não. Não é isso que eles sempre dizem? Eles sempre dizem isso, né? Essa droga não é minha não. Eu estou aqui só mesmo para distribuir aqui para os jovens, para o pessoal, para o menino de cabeça mole, né? Para o menino sem juízo, que o pai está mandando estudar, o pai está mandando fazer as coisas direitinho, botando limite ali, dizendo para não andar com determinadas amizades. E o menino está achando que é o dono do mundo, acabou de sair dos coeiros, acabou de embarcar nesse mundo e já acha que sabe mais do que pai e mãe. É assim que funciona. E aí está aí, olha aí, é assim que começa, é assim que começa. Mas a polícia está trabalhando ali incessantemente e trazendo esse trabalho para evitar que essa droga toda caia na sociedade, chegue até as famílias amazonenses e tire o sossego de pais, mães, tios, primos, o que quer que seja, porque é isso que acontece. Quando alguém da família usa drogas, acaba com o sossego de todo mundo, ninguém mais dorme direito, ninguém mais vive direito. É assim que funciona. São 12 horas e 16 minutos. Você que está aí trazendo, você que está acompanhando o programa da comunidade, olha só minha gente, vamos mudar de assunto, né? 12 e 17 a gente vai trazer informações para você que está aí do outro lado, principalmente você que estava indo lá para o Agora é Festa. Nós anunciamos durante toda a semana o Agora é Festa no sábado e a gente chegou a fazer lá, olha, o pessoal organizou, ele e o Ney estavam lá, o Cristiano Loureiro, Evaldo, nosso querido Carlinhos estavam lá, né? O pessoal da mesa de som, todo mundo, foi eu que estava lá, olha, sendo arrumada pelo Luan, Carol, Lobinho, que você está vendo aí, olha o Cris aí, olha lá dentro do nosso link. Foi todo mundo para lá, nós chegamos ainda a apresentar o Marco Jandrini, que conversou com a gente, tudo, estava lá, olha, foi a primeira atração. E a gente chegou a fazer sorteios, porque o Agora é Festa é sempre assim, bem animado, tem muitos sorteios e infelizmente, depois desse primeiro sorteio, nesse intervalo, a banda 100% abusada já estava no palco para começar a cantar. Nós precisamos cancelar o show, interromper o show, devido a quantidade de pessoas que chegaram e o número de brigadistas ali não atendeu naquele primeiro momento. O Corpo de Bombeiros disse que não poderia dar continuidade à festa e para poder garantir a segurança de todo mundo, porque o Agora é Festa tem essa preocupação, leva alegria, mas sempre alegria com segurança. Nós entendemos por bem cancelar o Agora é Festa naquele momento, que era para justamente continuar com o Agora é Festa naquelas condições. Com muita alegria para a família, com muita festa para as crianças, todo mundo podia ir, estava todo mundo se divertindo. Era a décima edição, nunca aconteceu com as nossas edições anteriores do Agora é Festa. Apesar de a gente ter tido todo aquele cuidado em contratar os brigadistas, em trazer o Corpo de Bombeiros, avisar o policiamento militar, infelizmente o número que a gente planejou lá não chegou em tempo de dar continuidade, de finalizar o Agora é Festa. A gente chegou ainda a começar o Agora é Festa, começar o show com o Marco Jandrini, que chegou a se apresentar. E na hora que a banda 100% abusado ia lá para o palco, estava no palco já passando o som para poder entrar, a gente precisou, infelizmente, interromper o Agora é Festa. Mas vai ter outro, vai ter outro, não vai ficar assim não. Não vai ficar assim não, o pessoal da Zona Leste, lá da Itaúba. Eu estava brincando com o pessoal do Camarote, que são das casas que ficam lá, sempre acompanhando ali o nosso Agora é Festa. Muito obrigada ao público que entendeu. Eu e o Ivan Nascimento subimos lá e o Bruno Fonseca também. Fomos lá explicar para as pessoas, todo mundo, claro, lamentou, fez um ah lá, porque a gente estava triste realmente por dar aquela notícia. Mas vai ter outro, não fica achando que é o último não, porque não é. Fica ligado aí, porque essa décima edição ela vai meio que se estender no tempo, tá? Ela vai continuar, a gente vai ter sim a décima edição com início, meio e fim. Fica ligado. Como sempre aconteceu em todos os eventos, a gente nunca teve esse problema. O Agora é Festa sempre foi um evento sem nenhum tipo de problema, sem intercorrência, sem briga, sem confusão. Todo mundo se divertindo, todo mundo brincando, a gente se divertindo junto. Todo mundo lá tomando a sua bebida, mas com... Tomando a sua bebida lá com muita decência, com muito cuidado para não trazer problema para todo mundo. E a gente está aqui mais uma vez se explicando por quê. Porque toda segunda-feira, quando tem Agora é Festa no fim de semana, a gente mostra aqui todos os melhores momentos. Traz ali o pessoal brincando, a galera se divertindo, os cantores conversando conosco, as bandas conversando conosco. E infelizmente nessa segunda-feira nós não podemos trazer, porque teve essa intercorrência. Mas calma aí, porque a gente vai ter muito Agora é Festa, a gente vai trazer para você sim essa alegria toda. Doze horas e vinte minutos, não foi só festa que teve aqui no fim de semana não, teve festa do Cupuaçu também. O Jackson Salvaterra fez aquela lá no interior do estado, o Jackson Salvaterra fez aquela super festa, acompanhou tudo para poder trazer para a gente as informações. É o que a gente acompanha agora a Festa do Cupuaçu aqui na tela. Doze e vinte. Centenas de pessoas visitaram a vigésima sexta-feira da Água Indústria de Negócios, que movimentou cerca de dez milhões de reais, segundo os organizadores. Aqui, produtores, artesões e doceiras poderam expor seus produtos e ganhar uma renda extra. A gente traz esse produto de longe, lá de dentro, do Jardim Floresta, né? E é a primeira vez que eu estou participando. Já na esperança da festa ser melhor, a gente tem que preparar mais, né? Bem ao lado, na Praça da Vitória, milhares de pessoas estiveram presentes na vigésima sétima festa do Cupuaçu, que este ano contou com cinco atrações nacionais, além da escolha da rainha da festa. Dezesseis candidatas concorreram ao título e quem levou a melhor foi Agatha Souza. Durante o dia, a multidão foi até a corredeira do Urubuí. Nem o sol de quase 40 graus desanimou as pessoas que foram se refrescar nas águas escuras e geladas. E assistiu o cantor de pagode Péricles. É a primeira vez que eu participo da festa do Cupuaçu e eu estou gostando muito. Estou muito feliz por estar aqui, presente. Vejo que a festa está bem organizada. Eu vi que as coisas melhoraram bastante e está top. Claro que alguns problemas com bebida, mas só foi para melhoria, evitar briga, trazer... Melhor coisa é você evitar deixar a garrafa para fora e trazer plástico. Isso aí só teve, acho que, engrandecer o evento. Essa festa é tradicional, desde 97 que eu custo ela. Segundo a Polícia Militar, cerca de 120 mil pessoas passaram pelo município durante os três dias de festa. Mas quem disse que o cansaço dominou o público? No domingo, encerrando a festa, ainda teve Bruno e Marrone, que levou o público a delírio a cada música cantada. A gente fica muito feliz de poder ser meus convidados para cantar mais uma vez aqui na Amazonas. Agora, presidente Figueiredo, é a primeira vez que nós estamos vindo. Já fizemos algumas vezes em Manaus e para a gente é um privilégio, porque a nossa música conseguiu alcançar vários lugares maravilhosos. Segundo a polícia, poucas ocorrências foram registradas. A maioria foi por motoristas dirigir sobre efeitos de álcool. Apenas um acidente foi registrado na estrada. Agora o Jackson fica todo boçado, dizendo que quer fazer um videozinho com os cantores, para mandar um abraço para mim. Estou esperando até agora, viu, Jackson? Chegou nada aqui no meu celular ainda, hein? Ah, quer que a Nayara mande beijo para ti? Quer que o Bruno mande beijo para ti? Eu falei, eu quero. Mas ninguém, não chegou nada até agora. 12 horas e 23 minutos, a gente vai para o intervalo com essas imagens, e daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não. Não sai daí, não.